Olha, nós vamos agora para o conjunto Veracruz aqui em Goiânia. Moradores estão cobrando sinalização na principal avenida do bairro. Foi prometido para colocar um sinaleiro e muita gente morrendo. É 40 anos que eu tenho um Veracruz. É uma cidade, 38 mil habitantes. E já era para ter colocado por causa dessa leste-oeste que está vindo para cá, o movimento que vocês estão vendo do fluxo. E eles vão deixar... Não tem família, o pai, a mãe, os filhos. Aí o pessoal está morrendo aqui. O acidente é todo dia, 24 horas. Não é a primeira vez que o TJ Goiás recebe denúncia de falta de sinalização aqui na avenida Gersina Borges Teixeira, no conjunto Veracruz. E nós voltamos aqui para mostrar o que está acontecendo. Os moradores reclamam, pedem a retirada da rotatória e a implantação de um semáforo. Há anos, esse local sofre com transtornos e acidentes que já causaram até mortes, já que o fluxo de carros e pessoas aqui é muito grande. O bairro existe há mais de 40 anos. E desde então, na avenida, ocorrem acidentes frequentes por causa da falta de sinalização do local. A promessa de sinalizar foi feita, mas nunca de fato concluída. E os moradores sofrem e reclamam da situação. Vai inaugurar ali vários apartamentos, vai vir 5 mil pessoas para cá. Você imagina o transtorno que vai estar esse aqui. Se não colocar uma sinalização aqui, um sinaleiro, uma rotatória com botuadeira, aqui vai virar um caos. Para Gasparino, que é deficiente físico, a situação é ainda mais complicada. Ele utiliza o andador. E sem sinalização ou faixa de pedestre, fica impossível atravessar, especialmente nos horários de pico. Uma faixa falta aqui, porque a gente quer atravessar para lá, não tem condição de atravessar. Essa calçada aqui, ela é desigual, não tem jeito de você andar numa cadeira de roda, entendeu? E o problema da rotatória é esse, tem que pôr o sinaleiro aí, mas pelo movimento que tem aí, tem que aumentar as avenidas. Porque aqui, com esses carros encostados aí, não dá para o outro passar do lado de lá, se pôr principalmente uma carreta.